Fala pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo hoje sobre recordes mundiais de novo. Então, um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando sobre as provas de 200, né? Então, prova de 200 livre, 200 nos estilos. Hoje eu vou falar sobre as provas de fundo. Então, eu tô trazendo aqui os recordes mundiais das provas de 400, 800 e 1.500 livre. Apesar do 400 ser uma prova ali de fundo, meio fundo, né? É difícil classificar só como fundo, até porque os atletas nadam num ritmo cada vez mais forte. Mas, tô colocando aqui nesse vídeo. Então, eu vou mostrar em cada uma dessas ocasiões quais foram as parciais desses atletas e como dividiram essas provas, que é bem interessante. Então, vou compartilhar aqui a tela. Eu já separei recorde por recorde. A gente vai começar aqui pelo feminino no 400 livre. Então, antes da gente começar a falar, vale ressaltar algumas características em comum, né? Que os grandes nadadores e nadadoras de fundo costumam fazer nas suas provas. Então, o que fica mais claro vai ser a consistência, né? De parciais, então, de 50 e 50 metros. Pouquíssima variação de tempo, né? Normalmente, os atletas são, como a gente costuma brincar, né? Reloginho, então tá sempre ali marcando um ritmo muito parecido. E a gente sempre também vai ver aqui finais de prova muito fortes. Às vezes, não sempre, mas às vezes até mais fortes do que a primeira metade da prova. Mas, sendo mais rápido ou não que a primeira metade, sempre o final vai ser forte pra conseguir chegar num recorde mundial numa prova dessas, tá? Então, a gente começa aqui pelo 400 livre feminino. O recorde é da grande Kate Ledecke, né? Americana. Ela surgiu ali na Olimpíada de Londres como um grande fenômeno. Foi campeã na prova de 800 livre bem nova. Ela devia ter ali 16 anos na época, se não me engano. E ela bateu o recorde mundial do 400 aqui na final olímpica dos jogos seguintes, né? No Rio de Janeiro. Então, tá aqui, ó. O recorde era 3,58. Foi batido em 2014 no Campeonato Pan-Pacífico na Austrália. Era dela já o recorde. E aí veio aqui no Rio, ó. Ela fez parciais de 27,7, 29,3, 29,9. Então, esse começo de prova aqui tá começando de cima, né? Tá descansada. Aí, no meio aqui, 30,1, 33, 30,2. E aí, finalzinho de prova, últimos 100 metros, 29,9 e 28,9. Então, a gente vê aqui o começo da prova um pouquinho mais forte. Um meio aqui bem consistente, né? Parciais de 30,0 abaixo. Não passou de 30,0 a 30, ou foi o parcial mais alto, aqui no 250. E aí, fechou mais forte, 29,9 e 28,9. Pra bater o recorde mundial com 3,56,46. Então, baixou quase dois segundos do tempo anterior dela. E se a gente for observar aqui, na metade da prova, ela passou 1,57,11 de 200. E é pra dar 3,56,46. Isso aqui dá 1,59,35 de volta. Então, apesar da primeira metade ter sido mais forte que a segunda, não é tanta diferença, né? E ela ditou um ritmo muito rápido. Aliás, isso é uma característica pessoal dela. A Katie Lelec costuma arriscar os parciais mesmo nas provas de fundo. Mas isso não quer dizer que ela fechou fraco, né? Então, se ela conseguiu fechar aqui pra 58, 29,9 com 28,9 das 58,8, é um final muito forte. E aí bateu o recorde mundial. No masculino, aí já é um recorde mais antigo, foi batido em 2009, no Campeonato Mundial de Roma. O recordista é o alemão, Paul Biedermann. Ele nadou muito bem naquela competição, bateu o recorde no 200 livre também, até falei disso no outro vídeo. E a curiosidade é que ele bateu esse recorde mundial, que é o do Ian Thorpe, um australiano fenômeno também, por um centésimo. O recorde era 3,40,08 e ele fez justamente 3,40,07. E a gente vê aqui os parciais, 26,2, 28,1, 28,0, 28,5. Aí aqui deu metade da prova. E olha só, 27,7, ele já cresceu um pouquinho, 28,3, 27,1 e fechou 25,7. Ele estava até em segundo aqui na prova, estava atrás do tunisiano Osama Meluli. Só que ele fechou 25,7 contra 27,1 do adversário dele, que estava na raia do lado. E com isso chegou aqui 3,40,07. E o interessante é que além da consistência dele de parciais, igual eu tinha falado no começo, ele passou 1,5102, primeiros 200 metros, isso quer dizer que ele voltou para 1,4905. Então uma volta muito forte, isso é o que a gente chama de prova negativa, parcial negativa. Então pode parecer que é algo ruim ou negativo, mas na verdade é uma grande qualidade se feita na medida certa. Então ele voltou mais forte do que ele passou a primeira metade. Isso a gente costuma chamar em qualquer prova de prova negativa ou parcial negativa. E isso deu para ele a vitória no Campeonato Mundial. E o recorde mundial que fica até hoje já está aí, durando quase 12 anos. Passando aqui para o 800 livre, também da Kate Ledeck, o recorde, também batido nos Jogos do Rio de Janeiro. Então o recorde dela era 8,6. Foi batido aqui em Austin, no Texas, em 17 de janeiro de 2016. Então foi num Grand Prix, numa competição menos importante para ela, vamos colocar assim. E aí veio no Rio, ela bateu, fez 8,479, baixou quase 2 segundos. Então foram dois recordes mundiais para ela na mesma competição. Se a gente ver aqui os parciais, eu não vou falar uma por uma, mas a gente vê que ela manteve 30, a maior parte da prova. Então do 150 até o 750, ela fez tudo para 30. Não fez nenhum 31, também não fez nenhum 29, mas ficou ali, certinho. 37, 37, 36, 37. Incrível! Em quatro parciais seguidas, a variação máxima foi de 9 centésimos. Isso é muito regrado, né? E ela passou aqui os primeiros 400 para 4,198. Para arredondar a gente vai colocar com 4,200. Para 8,4 ela voltou 4,2 também. Então foi 4,1,9, 4,2,7 ou 0,8. Então praticamente ela dobrou a prova. Então a gente falou antes de parcial negativa, né? Que é quando você volta melhor. Dobrar é quando você repete o parcial. Então só para entender, a gente vai considerar que ela dobrou aqui. Que ela fez 4,2, 4,2. E com isso ela chegou ali em 8,4,79. Sendo que no último 50 ela fez 28,99. Então ainda fechou ali um pouquinho mais forte. É um recorde impressionante que também dura até hoje. E já se vão cinco anos desse recorde. Passando aqui para o masculino, o 800 livre. Também foi batido no Campeonato Mundial de Roma, em 2009. Foi um chinês, Zhang Lin. E é um dos recordes mais incríveis também no masculino. Dura até hoje. Foi 7,32. Para ter uma ideia, o recorde anterior era 7,38. Então ele baixou seis segundos do recorde. Era do australiano Grant Hacked, que é uma lenda nessa prova. E no 1.500 também. E assim como a ideia, ele também foi bem consistente. Dos 100 metros até o 750, só parcial de 28. Não teve nenhum 29. Então muito certinho ali. E aí fechou para 25,99. Que é um final também absurdo. E aí bateu o recorde mundial com 7,32. Se a gente for ver aqui na metade, 3,46,7. E 3,45,4 de volta. 3,45,3 na verdade. Então também foi uma prova negativa. Ele conseguiu voltar mais forte do que ele nadou a primeira metade. E aí por curiosidade, a prata ficou também com o Sam Ameluli. Que também tinha sido prata ali no 400 livre. Então nas duas provas, ele foi prata e viu o adversário bater o recorde mundial. E nas duas provas, ele estava pertinho aqui. A gente vê aqui, 750, virou 7,6 junto com o chinês. Só que o chinês fechou 25, ele fechou 28. E aí acabou ficando o recorde mundial com o chinês. Partindo aqui para a prova mais longa da natação de piscina. A gente tem as provas de maratona que são mais longas. Mas de piscina é a prova mais longa. Então 1.500 livre. Adivinha quem que é o recorde no feminino? Kate Ledeck. Então ela tem recorde mundial nas três distâncias no feminino. Aqui foi uma competição nos Estados Unidos. Então ela estava representando o clube dela. No caso aqui, a Universidade Stanford, que é onde ela treina. Foi batido no ProSwing Series, um Grand Prix em Indianápolis. Dia 16 a 19 de maio. Foi dia 16 de maio aqui a final. O recorde era dela 15,25. Feito no Mundial de Kazan. E aí ela veio aqui e fez 15,20. Baixou exatamente 5 segundos. 15,25,48 para 15,20,48. E aqui no 1.500, a gente pode ver também a consistência. Então ela começou dando parciais de 30. Aqui no 300 subiu para 31. Aí deu três parciais de 31. E aí depois do 450 até o 1.450, ela só deu parcial de 30. Então foram 1.000 metros seguidos e 20 parciais dando 30, 30, 30, 30, 30. Uma hora mais alta, outra hora mais baixa, só que sempre 30. Então o parcial sempre de 1,0 ou de 1,01. Aí fechou 29,2, então fechou mais forte. E aí bateu o recorde com 15,20. No 1.500, a gente consegue ver dois tipos de parcial para ver se a prova foi progressiva ou não. Então aqui, 750 marca metade da prova. Ela passou 7,40,88. Para dar 15,20,48 quer dizer que ela voltou 7,39,60. Então foi uma prova negativa. Então mesmo a Ledeck que costuma atacar mais a prova, nadar o começo um pouquinho mais forte que o restante das adversárias, mesmo ela conseguiu fazer uma prova negativa aqui no 1.500. E outro detalhe que a gente costuma observar bastante como tática de prova é a parcial de 500 em 500 metros. Então ela passou primeiro 500 para 5,682. Aí aqui para dar 10,14,83 quer dizer que ela deu 5,801. Então foi de 5,6 para 5,8, subiu bem pouquinho. E aí para o último 500, para dar 15,20, quer dizer que ela fechou 5,36. Não, desculpa. 5,5. 5,5. 10,14 alto para 15,20 baixo. Fechou 5,5. Então a parcial dela foi 5,6, 5,8, 5,5. Prova muito bem dividida. E aí negativa na metade ali do parcial. Então o recorde que também dura aí até hoje, está desde 2018. Já vai completar aí três anos de recorde mundial. Quem sabe caia na Olimpíada. Curiosidade é uma prova que vai estrear na Olimpíada de Tóquio. Então até 2016, não tinha prova de 1.500 para as mulheres, tinha só para os homens. E também não tinha prova de 800 para os homens, tinha só para as mulheres. Então agora a gente chegou numa condição de igualdade e tem as duas provas de fundo, tanto para homens quanto para mulheres. E fechando aqui nosso vídeo, a gente tem o 1.500 livre masculino. Esse recorde é do Sun Yang, chinês. Ele foi batido em Londres, na final dos Jogos Olímpicos de Londres, 2012. Então já se vão aí quase nove anos. 14,31,02. Ele baixou três segundos do recorde que já era dele, que era 14,34,14. Tirou o recorde olímpico do Grand Hackett, 14,38,92 de Pequim. E a gente vê aqui os parciais. 27,28. Começou da 29. Aí deu um 28,9 aqui. Continua 29. Aí 28,8 aqui no 500. Depois 29,29,29. Foi dando 29 baixinho até 1.400. Aí 1.450, ele deu 27,81. E fechou 25,68. Então ele fechou 53, os últimos 100 metros. Isso deu 14,31,02. Record mundial que dura até hoje. Aí se a gente for ver aqui na metade da prova, 7,16,15. Quer dizer que ele voltou 7,14,87. Voltou 7,14. Então 7,16, 7,14. Prova negativa. E de 500 em 500, igual a gente fez ali com a Ledeck, 4,49. Para 9,43 dá aqui 4,53. Então subiu um pouquinho o parcial. 4 segundos mais ou menos. E para o final, aí deu 5, desculpa, 4,48. 47 até com centésimos. Então 4,49, 4,53, 4,47. Então foi uma prova bem progressiva que ele conseguiu crescer nos últimos 500 metros. E com isso chegou no recorde mundial. Certo? Então a gente viu 6 provas diferentes, 400, 800, 1500 para mulheres e homens. E a gente pôde perceber que todos esses recordes tiveram parciais bem parecidas no meio da prova. Desses 6 recordes, no 1500 feminino, no 400 masculino, no 800 masculino e no 1500 masculino. Então em 4 provas dessas, as parciais foram negativas. Então a segunda metade foi mais forte que a primeira. No 800 livre feminino da Ledeck, ela dobrou o parcial. Então foi basicamente, a gente arredondou, né? 4,2, 4,2. E só no 400 livre feminino é que deu uma diferença ali de 2 segundos. Um 57 para um 59. Mas são dois parciais extremamente fortes. Então não necessariamente a prova precisa ser negativa para ser boa. é que muitas vezes acontece porque é o jeito que os fundistas costumam treinar. Então para chegar num nível de performance como esse, em qualquer nível numa prova de fundo, é preciso treinar muito bem a resistência no treino de várias formas. Fazendo tiros curtos, fortes, tiros longos, bem nadados. Estimular essa parcial da volta muito forte. E também trabalhar bastante ritmo de prova para estar acostumado naquelas parciais que tem que bater no dia B na hora de nadar a prova. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa e consigam aplicar depois nos treinos e competições quando forem nadar as provas de fundo. Beleza? Um abraço, se cuidem e até o próximo.